Estou sendo investigado pela Polícia Civil a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo. Por algum crime que eu cometi? Corrupção? É óbvio que não. Por abuso de autoridade, ou melhor, por suspeita de abuso de autoridade. Você vai pensar, não, Rubinho foi lá e deu uma carteirada, quis ter vantagem, entrar num lugar sem pagar? Também não. Carteirada nunca. Simplesmente porque eu resolvi utilizar das minhas atribuições como parlamentar para investigar as ONGs que atuam na região do centro de São Paulo e também o senhor Júlio Lancelotti, que sofreu severas denúncias de abuso sexual no âmbito das ONGs, se valendo da condição de assistência para obter vantagens sexuais contra coroinhas e usuários de drogas. Tudo isso pautado em depoimento das vítimas e em laudos periciais independentes de peritos registrados no Tribunal de Justiça que atestam categoricamente que era o Júlio Lancelotti que protagonizava aquelas cenas deploráveis em um vídeo de masturbação que, com certeza, você viu. Mas, para o Instituto Padre Ticão, que eu confesso para vocês nunca tinha ouvido falar, isso tudo é abuso de autoridade. O fato de eu denunciar e tentar utilizar as prerrogativas parlamentares para abrir uma CPI, inclusive com a assinatura de mais de duas dezenas de vereadores, isso tudo é abuso de autoridade. Afinal de contas, o Padre, que tem ligações com a esquerda, ele é intocável, ele é incólume, a gente não pode encostar nele, não pode investigar a atuação dele. Ah, mas a ONG recebeu milhões de reais de dinheiro público. Dane-se. Para a esquerda, nada disso importa e a gente não pode investigar. Efetivamente, a gente vive no país da subversão de valores. É o poste mijando no cachorro. Veja, eu sou vereador da cidade de São Paulo. Fui eleito. Abrir CPI e investigar é uma das minhas prerrogativas. E mais, as pessoas que acordaram no domingo e falaram vou votar no Rubinho, fizeram isso justamente para que eu investigasse. A minha principal bandeira de campanha sempre foi a investigação. É ser implacável contra crimes e contra os desmanos de dinheiro público. É inaceitável que denúncias tão graves como essas que chegaram até mim, tanto da malversação de dinheiro público nas ONGs que atuam no centro de São Paulo, quanto dos crimes sexuais que teriam sido praticados pelo Sr. Júlio Lancelotti, todas essas necessitam de investigação. É prerrogativa do parlamentar investigar. Agora, por que me denunciar? Por que o Instituto do Padre Ticão se valeu de um advogado para me denunciar no Ministério Público? E aí o Ministério Público determina que a Polícia Civil me investigue por abuso de poder? Que abuso é esse? Abuso de poder no exercício regular das prerrogativas? Abuso de poder simplesmente por cumprir fielmente o meu mandato, por fazer cumprir fielmente as leis? Isso é um completo absurdo. Um completo absurdo? Primeiro, por que não há abuso de poder? Volto a dizer, tenho prerrogativa constitucional para isso, inclusive com imunidade de votos e opiniões, com garantia regimental ilegal para abrir CPI. Por segundo, por que não há nenhum abuso de autoridade no exercício dessas prerrogativas? Por terceiro, por que não há fake news? As denúncias apresentadas contra o Sr. Júlio Lancelotti são pautadas em dois laudos periciais independentes e no depoimento de duas vítimas que assinam o depoimento. Meu Deus, se isso não é elemento suficiente para investigar um sujeito, um sujeito que inclusive faz da batida sua militância política, cuja ONG recebe verdadeiras fortunas de dinheiro público, que saiu da ONG e agora utiliza de terceiros, mas segue pedindo doação para essa ONG, a gente vai investigar o que então? Que feche o parlamento e entregue a chave para a esquerda? Porque no Brasil é assim, se você é um parlamentar de direita e se atreve a investigar a esquerda, o investigado se torna você. Isso é um completo escárnio. É absurdo, é revoltante. Eu nunca passei por nada tão revoltante no meu mandato aditivo. Isso é uma vergonha. Mas principalmente, e por terceiro, a representação apresentada agora, quase no período eleitoral, isso claramente denota o viés eleitoral de tentar macular a minha imagem. Polícia Civil investiga vereador bolsonarista que tentou instalar CPI contra padre Júlio Lancelotti. O que você entende do título dessa matéria? Que a Polícia Civil está investigando o parlamentar bolsonarista já ligando ao presidente Bolsonaro, a este vereador, tentando macular todos aqueles que apoiam o Bolsonaro e não fala qual o fato da investigação. Então leva o eleitor a pensar que ele está sendo investigado por corrupção, por desvios de dinheiro, por uma má conduta, enfim, por qualquer coisa. Porque quando você fala de um político sendo investigado, você logo imagina crimes de improbidade, crimes contra a administração pública. Nunca vai imaginar que é uma denúncia vazia de abuso de autoridade por tentar abrir uma CPI. Ou seja, ardilosamente esconde o objeto que é o pretenso abuso de autoridade por abrir uma CPI para tentar manchar a minha imagem às vésperas do período eleitoral. E aí a coisa vai além. Porque folhetins como a Fórum e o Correio Brasiliense e outros tantos que são de esquerda, vocês podem ver aqui ao lado, começam a noticiar seguindo o padrão da Globo. Seguindo o padrão de manchar a reputação deste parlamentar e não noticiar a verdade. Agora você vê a diferença de um jornalismo que noticia corretamente, dando o fato e os elementos para o eleitor, e um outro que tenta se valer da matéria jornalística para atacar. E não para por aí, não. O IG segue o mesmo padrão. Polícia Civil investigará a verneador que tentou abrir CPI contra a Lancelotti. Isto é, autor de CPI contra a Lancelotti é alvo de inquérito policial. Isso tudo demonstra como a imprensa esquerdista e rasteira tenta atacar aqueles que se opõem ao que elas entendem por correto. Ao invés de noticiarem as denúncias de abuso sexual, as denúncias de crimes sexuais praticados pelo Lancelotti, ao invés de denunciar as ONGs que ganham fortunas de dinheiro público aqui em São Paulo e não tiram as pessoas da miséria, preferem atacar o denunciante. Isso tem um claro modus operandi de calúnia eleitoral. Eles querem difamar as vésperas da eleição para tirar desta Câmara um vereador que é pré-candidato a vereador. Todos sabem, sou o pré-candidato a vereador em São Paulo porque estão incomodados com o meu trabalho como vereador. Não querem mais quatro anos de Rubinho Nunes na Câmara de São Paulo colocando o dedo na ferida, investigando, apontando, quebrando o pancadão, estourando o baile funk, acabando com as mazelas da esquerda na Câmara. Então se valem de um trabalho corretíssimo que eu apresentei na Câmara de São Paulo, justo e necessário, dentro do estrito cumprimento do meu dever parlamentar, para tentar atacar a minha reputação. Mas eu digo para vocês, eu vou concluir o vídeo aqui, isso muito me alegra. Porque se eu vejo a esquerda se mexendo para me bater, se eu vejo que o establishment e a imprensa esquerdista resolvem me atacar justamente nesse período, é sinal que o meu trabalho está sendo bem feito. É sinal que aquilo que eu me comprometi com o meu eleitor em 2020, está sendo cumprido. É sinal que o meu mandato está sendo efetivo para apurar e expor as mazelas da esquerda em São Paulo. E conte comigo para isso. Porque, por primeiro, enquanto eu for vereador, este cumprimento vai ser feito. E por segundo e principalmente, enquanto eu estiver nessa casa, enquanto eu tiver o mandato eletivo, essas ONGs e esse padre não terão vida fácil. Tamo junto, um abraço e vamos investigar tudo. e vamos lá.